Alfredo Neto, bom dia pra você novamente. Quais são as informações agora do setor policial? Bom dia novamente, Ana. Sexta-feira, a Polícia Militar, por meio de duas ações da Força Tástica e do Getã, conseguiram recuperar alguns objetos que haviam sido furtados. A Força Tástica conseguiu recuperar uma motocicleta que estava furtada desde o dia 9 deste mês. Ela havia sido furtada lá no residencial OT. E sexta-feira, a Polícia Militar, fazendo rondas ali pelo Guanabara, a equipe da Força Tástica localizou essa moto estacionada em uma rua, a Erma ali, parada, sem movimento, e acharam estranho ela estar sem placa. Eles fizeram uma checagem pelo chassi da moto e constataram que a moto havia queixo de furto. A moto foi levada pra DEPAC, delegacia de pronto-atendimento do Comitário, e entregue ao proprietário. No mesmo momento, o Getã, o Grupamento Especial Tástica de Motos da Polícia Militar, no outro lado da cidade, já no Jardim Cangalha, prendeu dois homens por furto. Eles que haviam invadido uma residência na sexta-feira, furtado uma TV e um receptador digital, foram identificados e localizados ali no Jardim Cangalha. A Polícia Militar foi chamada e, para os policiais do Getã, a dupla confessou que teria furtado os aparelhos e vendido em um bar pelo valor de R$ 120,00, produtos esses aí que facilmente custariam R$ 2.000,00. Os policiais foram até o bar, onde essa dupla vendeu essa televisão e também esse receptador, em conversa com a mulher que é dona do bar, ela disse que teria pago R$ 120,00 por uma TV de tela plana, 42 polegadas, mais um receptador digital, essa bagatela, porque, segundo ela, os marginais teriam dito que precisavam do dinheiro para poder comprar remédios para um parente doente. Ela, comovida com a história que eles teriam repassado para ela, teria comprado a TV. A boa ação resultou na autuação da mulher pelo crime de receptação culposa. Agora vai responder a esse processo que vai ocorrer pela Polícia Civil e será entregue no Ministério Público. Já a dupla recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. Ambos agora vão responder a esse processo, a esse inquérito que vai ocorrer pela primeira delegacia de Polícia Civil. E, Ana, no final de semana, no sábado, tivemos uma lesão corporal após uma briga entre ex-mulher e ex-marido, que acabaram ingerindo bebidas alcoólicas e, depois de uma discussão, a mulher acabou se apoderando ali de um capacete e descirando alguns golpes contra o homem que acabou sofrendo lesões na boca e precisou ir para a UPA. A Polícia Militar foi chamada no local e registrou um boletim de ocorrência na DEPAC. Hoje pela manhã, a Polícia Militar foi chamada novamente na UPA porque um homem teria dado entrada com os dois braços quebrados e várias agressões pelo corpo, vários hematomas de agressão pelo corpo. A Polícia Militar está nesse momento registrando o boletim de ocorrência porque o rapaz deu entrada há poucos minutos lá na unidade de pronto-atendimento. Possivelmente, mais uma vítima de agressão nesse final de semana que buscou socorro em unidades públicas para poder escapar dos algozes e, é claro, tentar ser medicado após essas agressões. Possivelmente, daqui a pouco, teremos o envio do boletim de ocorrência para o sistema e no site JP News todos os detalhes desta agressão registrada já nessa manhã de segunda-feira. Ana, essas foram as principais informações que tivemos no setor policial. Felizmente, não tivemos nenhum homicídio, nenhum feminicídio, nenhum caso grave, apenas essas ocorrências corriqueiras de violência doméstica, agressão por conta da bebida alcoólica e ameaças. Mas, felizmente, o setor policial deu uma tranquilizada nesse final de semana, Ana. Felizmente, não tivemos nenhum homicídio. Felizmente, não tivemos nenhum homicídio.